Fui tão difícil se manter de pé Todas essas batalhas sabe como é São tantas escolhas em você qualquer Mas esperarei e guardarei a fé Obrigado Senhor, até aqui nos ajudou Outro chorei, mas em Deus a alegria virá O choro, dor, uma noite, alma em ser, ela partirá Não é fácil, as orsas sempre tem espinhos E a semente sufocada abomina o caminho Evangelho sem poder, evangelho que não transforma Não é o evangelho de Deus com cheiro suave de pétalas de rosa Você pode até não saber